É... Hum, meu cachorro resolveu conversar com a gente. Tem coisa mais feia... Minha mãe tá dando bronca no cachorro. Oi gente, tudo bem? Temos muitas coisas pra falar nesse vídeo, eu vou tentar me organizar pra não deixar o vídeo tão longo. Primeira coisa, queria me desculpar que eu não estive tão presente no canal ultimamente, mas, como vocês podem ver, porque ainda existe um resquício aqui no meu olho, apareceu uma bolinha no meu olho e fui em dermatologista e fui fazer exame, eu sei que fui parar no hospital por causa disso. Foi uma bolinha que apareceu do nada, do nada, sem explicação. Meu olho enchou, ficou enorme, então não tinha a menor condição de eu gravar pra vocês. E aí eu descobri que é um cisto isso aqui, é uma coisinha que eu vou ter que tirar. Por isso que eu peço desculpas que eu não tava gravando vídeos de maquiagem, enfim, não tinha a menor condição. E aí eu fui soltando aos poucos pra vocês os vídeos, os vlogs que ainda faltavam de Fortaleza. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo de maquiagem para iniciantes. Então se você que tá aí me assistindo não entende absolutamente nada de maquiagem, ou você quer dicas de produtos baratos, mais acessíveis, hoje eu vou explicar pra vocês. Primeiro eu vou dizer um kit básico de maquiagem. Então se você não tem maquiagem ou se você não entende de maquiagem, eu vou te dar dicas de produtos, um custo-benefício bacana, dicas de produtos às vezes até mais caros se você quiser ter. E vou fazer uma maquiagem básica. Porque muita gente que não entende de maquiagem ou que entende, mas não tá habituado a usar maquiagem, não vai de cara fazer um olho pretão, esfumado, porque se estranha. Então eu vou dar uma dica aqui de uma maquiagem que eu acredito que cai bem em todo mundo. E que se você que não tá habituado a usar maquiagem fizer, não vai estranhar e vai gostar e vai curtir. E se você já entende de maquiagem, isso aqui é uma maquiagem básica, bem legal. Acho que vale a pena assistir porque eu vou dar alguns toques de produtos e de técnicas. Traz algumas dicas que às vezes você não conhece, tá bom? Então vamos ao vídeo. Ah, este vídeo foi um pedido da Dona Tirza. Dona Tirza, irmã da Jéssica, minha amiga. Ela enviou essa sugestão e eu achei o máximo. Então vamos começar. Primeira coisa, primer. O que é o primer? Ele é um produto que vai preparar a sua pele pra receber a maquiagem. Então ele ajuda a fechar os poros, ele ajuda a fixar a maquiagem, enfim. Aí você me pergunta, Laura, é extremamente necessário ter um primer? Não. Quer dizer, é necessário você ter a função primer, mas o produto primer você não precisa ter. Eu descobri pela minha dermatologista que um protetor solar, um hidratante, eles têm a função de primer. Eu não tenho usado primer. Ultimamente eu tenho usado esse produto aqui, que é da Cetafil. Ele é um hidratante e protetor solar. Ele é um hidratante formulado pra pele oleosa. Então, sim, se você tem a pele oleosa, sua pele também precisa de um hidratante, tá? Eu não estou dizendo que esse é o perfeito pra você. Esse é o que a minha dermatoma indicou e que é ótimo. Sim, ele é mais carinho, tá? Mas existe a opção da Nivea, que também é pra pele oleosa, de pele mista oleosa, que é mais barato. E ele tem proteção também, 15. Esse aqui tem proteção 30. Eu estou usando esse porque minha dermatoma indicou e porque eu sou do tipo que investe dinheiro em produtos de pele e não produtos sombra, esse tipo de coisa, tá? Isso é outra dica. Se você quer investir em algum produto, invista em base, corretivo, protetor, hidratante, esse tipo de produto. Sombra, blush, pó, você acha com certeza produtos de muita qualidade e bem mais baratos, tá? Eu já passei esse hidratante aqui porque enquanto eu falava pra ele ir assentando na pele, eu gosto de passar um pouquinho antes de começar a maquiagem. E outra coisa que eu também passo antes, que eu já passei, é esse hidratante labial que eu comprei há pouco tempo, da Nivea, que também tem protetor. Ele é um branquinho, assim, bem bom. Vamos começar pela base. Primeira dica. Quando você vai começar uma maquiagem, comece sempre pela base. Tem gente que começa pelo corretivo. Eu aconselho a começar pela base porque às vezes você já tampa bastante do que você iria gastar com corretivo. E o corretivo é um produto mais pesado. O bacana é você uniformizar toda a pele com a base e depois você vem com um corretivo pontual onde realmente precisa um pouquinho mais de correção, tá? Outra coisa, muita gente que tá começando aí a maquiagem vai direto comprar um batom, um blush, uma sombra, um lápis de olho e esquece da base. Eu prefiro ter uma pele bem feita. Eu saio na rua com uma pele bem feita e sem sombra e tal, mas eu, a não ser que eu saia de cara limpa, porque eu saio na rua de cara limpa, mas se eu for me maquiar, eu prefiro ter a pele do que o restante da maquiagem. Então vamos lá. Opções. Vou dar uma opção aqui. Essa base da Maybelline é uma base muito boa. Ela também é pra pele oleosa. Minha pele não é oleosa. Minha dermato fala que minha pele é normal, mas que se bobear ela fica oleosa. É assim que ela diz. Mas eu uso essa e funciona super pra minha pele. É uma da Maybelline, uma verdinha. E ela é muito boa. A minha cor é a 20 Beige Claro. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosto de investir em produtos de pele. Então uma base que eu adoro, adoro, amo, minha base favorita de todas, é essa da MAC. MAC, falem como quiser. Que é a Studio Fix. Ela tem uma alta cobertura. Você consegue fazer uma pele mais suave, passando menos produto. E você consegue fazer uma cobertura pesada, assim, pra uma festa, ou se você precisa de mais correção, enfim. Mas hoje eu vou usar essa aqui pra mostrar pra vocês que dá pra fazer uma pele bonita, uma maquiagem bonita, com produtos mais acessíveis. Vamos lá. Ah, pincel. Esse pincel aqui eu comprei num kit, nessas lojinhas virtuais de maquiagem. E eu prefiro pincel de base, assim, quando ele é denso, tá vendo? Ele tem a fibra preta e a pontinha branca do pincel. E aqui em cima, você vê que ele tem bastante... Como é que eu vou falar? Fio, né? Ele é bem denso. Tem gente que usa pincel de base, eu não tô com o meu aqui, mas que é o chamado Língua de Gato, que é esse aqui, só que ele é maior, né? Pra quem tá começando, aplicar base com esse aqui é muito mais difícil, porque você faz assim e acaba ficando os traços do pincel. Com esse aqui não, com esse aqui você consegue fazer uma pele mais suave, mais... E espalhar melhor, tá? Então, dica pra você que tá começando, um pincel assim. Ou dedinhos mesmo, você pode passar com a mão. Eu não gosto, porque eu não gosto de melecar minha mão, não gosto de... Sei lá. Aí eu coloco um pouco no pincel, você pode colocar no rosto, você pode colocar no dedo, enfim, onde você quiser. Eu coloco um pouco no pincel assim. Faço, dou umas carimbadinhas, vou espalhando. Nossa, essa luz é branca e forte, parece que a base tá errada pra mim. Mas não tá não. Primeiro eu espalho assim, depois eu faço movimentos circulares pra dar uma... Como se fosse um polimento mesmo, sabe? E a pele ficar bonita. Não ficar a marca das fibras do pincel. Outra coisa, puxa aqui pro pescoço, puxa pras laterais, puxa perto da raiz do cabelo. Tem coisa mais feia... Minha mãe tá dando bronca no cachorro. Tem coisa mais feia do que aquela marcação de base aqui, assim. É assim, você passa um pouquinho, precisou de mais, aí você vai somando. Eu não passo um monte de uma vez. Agora vamos pro corretivo. Corretivo é um produto que até pouquíssimo tempo atrás, eu achava que só tinha corretivo bom, caro. Mas, e eu usava os da MAC, ou aquele de potinho, Studio Finish, ou o Pro Longwear da MAC também, que é um líquido, que é ótimo. E aí eu conheci, ou um da Nars, que é maravilhoso. Eu conheci esse aqui, da Tracta, há pouquíssimo tempo, quando eu fui pra Fortaleza, que é maravilhoso. Ele é um corretivo assim, esse corretivo, ele só tem um defeito, ele é um pouco oleoso, vocês vão ver. Então, tem que pascar pó em cima. Se você tem a pele muito oleosa, talvez ele não seja bom pra você. Mas, outros corretivos que eu adoro, esses dois que eu falei da MAC, são muito bons, muito bons mesmo. Aí, dica, eu aplico assim, ó, como se fosse um triângulo, tá vendo? Como se fosse não, é um triângulo, né? Essa é outra dica, pra quem tá começando, e pra muita gente, que já se maquia há muito tempo, viu? Que é aquele tracinho assim, embaixo do olho, pra marcar, é dois segundos. E assim ilumina, fica bonito. Aí eu vou voltar com o pincel da base mesmo, o mesmo pincel, e vou espalhar isso aqui, só que não é pelo rosto inteiro, né? Trago um pouco pra pálpebra superior, com o restinho que ficou no pincel. Pronto. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas, olha que estranho, eu vou dar um zoom aqui, ó, tá vendo que aqui ele tá um brilhante? Isso acontece porque, o corretivo é mais oleoso, mais hidratante. Então, precisaremos de um pozinho aqui, tá? É... Hum, meu cachorro resolveu conversar com a gente. Agora eu vou pro blush. O blush, nossa, blush é uma coisa, gente, que vocês acham tão barato por aí. Não precisa ser blush caro, não precisa, tá? Eu vou usar hoje, esse daqui, em desberenice, mas a Vult também, tem uns blushes lindos, esse aqui no inverno, fica maravilhoso. Eu vou usar esse aqui, que é a cor Malve. Ele é um rosado, mais fechado, bem bonito. Pincelzinho fofo, bem fofo. E aí, ó, o blush, eu vou fazer assim, pra vocês conseguirem ver. O blush, ele vem aqui, ó, se você fosse fazer um contorno, é que contorno não é indispensável, na minha opinião. se você quiser ter, tem que ser um, um tom mais escuro, que a sua pele, e opaco, tá? Não comprem com brilho e tal, que não fica legal. O contorno viria aqui, ó, nessa linha. O blush vem um pouco acima. Blush não é só na bolinha, não é aqui em cima, é assim, ó. E é legal você sempre ir mais suave, se precisar adicionar mais, você adiciona mais. Pronto. Eu prefiro passar primeiro blush, depois, é, pó. Aí, com o mesmo pincel, fofinho, você pode ter dois, se você, se o seu pincel começar a manchar, da cor do blush, você pode ter dois pincéis. Mas eu sou preguiçosa, na minha bolsa, eu ando só com um, e funciona, tá? Eu vou vir com o pó. O pó que eu vou usar é da Vult, é a cor 02, ele é muito bom. E aí, ó, aqui embaixo, pra gente tirar o, esse brilho do, do corretivo. Eu não passo pó no rosto inteiro, aliás, quando eu não uso esse corretivo, eu não uso pó, tá? Mas aí, gente, é, é gosto, é pele pra pele, às vezes você tem uma pele que precisa de pó, que, mela muito, ou enfim. Eu passo só na região onde eu passei o corretivo, e na zona T, centro da testa, nariz, e aqui, ó. Agora, vamos para os olhos. Vamos lá. Ah, não, acho que eu vou fazer a sobrancelha primeiro. Um instrumento que você pode usar pra corrigir a sua sobrancelha, que é super baratinho, é um lápis grafite. Lápis escolar, esse é, acho que 6B, e aí você corrige a sobrancelha. Como corrigir a sobrancelha? Eu gosto de começar aqui do arquinho, que é onde você pode, digamos, pesar mais. Eu começo preenchendo, eu não gosto de fazer a sobrancelha mais do que ela é naturalmente. Então, eu faço aqui, o arquinho, e aí que eu venho pro início dela. Eu passo um traço aqui do começo e puxo, certo? E aqui, ó, é mais suave. Se você pesar nessa região aqui, tá vendo? Essa parte de cima, você fica assim. Aí fica pesado pro rosto. Então, aqui é mais suave, tá? O início da sobrancelha. Vocês vão ver que eu nem vou passar aqui na parte de cima, nesse cantinho, só embaixo. E aí, com uma escovinha, que pode ser uma escova de dente, mas não a que você usa, né? Uma escovinha. Você pega uma escovinha só pra isso. E penteia. Aí, quando você der essa escovadinha, ele arrasta um pouco do lápis pra cá, e pronto. E ele já faz a função. Não precisa ficar colorindo aqui. Não quer um lápis grafite? Tem lápis próprio de sobrancelha, tem da Vult, tem um kitzinho de sombras da Vult, que também funciona. Aí você pode ter um pincelzinho assim, ó, fininho. Esse é baratinho, é do Marco Boni. Também é muito bom. Ele é fininho. E aí você faz o mesmo procedimento. Mas eu tô dando aí o melhor custo-benefício pra vocês, tá? Sombra. Vamos lá. Eu acho que você, que tá começando, você não precisa ter um monte de sombra. E também não acho uma boa ideia você ter uma só. Porque isso vai te restringir um pouco. Então, uma dica que eu dou é um kitzinho, uma paletinha tipo essa, tá vendo? Que tem tons neutros. Essa é da Coloss, sei lá. Que tem tons neutros. E aí tem tons brilhantes, cintilantes. E tem tons opacos. E aí você pode fazer desde maquiagens super básicas até maquiagens mais pesadas pra festa e mais elaboradas com essas aqui. Então, eu acho que é uma paleta que vale muito a pena. Eu acho que ela custa em média 60 reais, tá? 50 e alguma coisa e tal. Eu acho que vale muito a pena e eu gosto muito da qualidade dela. Aí, pincéis. Um pincel que você precisa ter de sombra é esse aqui de esfumar. Não sei esse especificamente, mas eu gosto muito dele. É da quem disse Berenice. E ele é bem fofinho, tá vendo? Ele é bem fofinho, molinho, assim, pra você esfumar. E você pode usar ele tanto pra aplicar a sombra quanto pra esfumar. Então, ele é muito, muito útil. E hoje eu vou fazer uma sombra super suave, mesmo. É só um esfumadinho marrom claro. E aí, esse tom de marrom vai variar de pessoa pra pessoa. pra minha pele um marrom bem clarinho já faz o efeito que eu quero, tá? Eu vou usar essa terceira cor aqui que é um marronzinho bem claro. Então, eu coloquei aqui na pontinha do pincel e eu vou, ó, aplicar primeiro em toda a pálpebra móvel. Tá vendo que o olho, ele tem uma marcaçãozinha aqui, ó? Isso é o que a gente chama de côncavo, tá? Espalha bem. E aí, eu vou começar a subir pro côncavo. E aí, como é que esfuma? Que é o grande segredo. Gente, não tem, na verdade, é segredo, mas não tem segredo. É movimento de vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. E aí, eu vou puxar um pouquinho aqui porque me deu vontade, mas se você não quiser fazer isso, você não precisa fazer isso. Ah, como é que puxa? Assim, simples. Você só não vai puxar pra baixo que isso vai cair seu olhar. Mas você puxa assim pra fora. Com o restinho do que tem no pincel. Vocês tão vendo que eu não tô mais aplicando sombra pra fazer isso. Agora eu vou fazer uma coisa que você pode fazer se você quiser. Se não quiser, não precisa fazer. Vou pegar a mesma sombra, só com um pincel mais fininho. Tá vendo? Esse pincel também é legal vocês terem porque pra fazer coisas mais detalhadas, tipo delineado, tipo sobrancelha, tipo isso que eu vou fazer agora. Vou pegar a mesma sombra e vou trazer aqui pra baixo. Se você não quiser fazer isso, não precisa. Assim, ó. Perto dos cílios, tá vendo? Dos cílios inferiores. E trazendo aqui, continuando o movimento que eu já tinha feito aqui. Esse pincel, ele tem duas pontas. Então, ó. Aqui eu faço assim, aqui eu dou uma esfumada porque eu não quero nada tão fino. Às vezes a gente quer mais fininho, né? Bom, rímel. Meu rímel favorito de todos os tempos é esse aqui. vocês devem ter visto em vários vídeos meus e de outros youtubers porque realmente é muito bom. E ele tem um custo-benefício maravilhoso. Mas a Dylos também tem uns maravilhosos. Você precisa ter um Curvex? O que é um Curvex? É isso aqui. Pra curvar os cílios. Não, você não precisa ter um. Até porque usar com muita frequência danificam os cílios. Aí se você quiser ter, quem disse Berenice tem, esse é da MAC. Eu amo da MAC. Mas hoje eu vou fazer 100 pra vocês verem que dá pra fazer 100. Dica! Começar aos poucos e aplicar várias camadas. Então vamos lá. Posiciona o espelho aqui embaixo, Tá aqui, tá? O meu espelho. Olha pra baixo e aí aplica assim o rímel. Com movimentos de vai, vem e puxando. Rímel é uma coisa que você tem que aplicar com calma. Com paciência. Você também pode, se você tá muito no começo, não tá habituada, aplica uma vez só, mais fininha. pra você ir se habituando. Eu gosto de passar nos cílios inferiores também. Como? Ao contrário. Você abaixa o queixo, põe o espelho mais em cima e aplica. Ah! Dica importante. Como que você abre o rímel? Você gira e puxa. Ai, Laura, mas que ridículo. Todo mundo sabe. Tem gente que... O rímel tá aqui, aí abre e faz assim. E se o pé lota todo o seu rímel, depois deixa seus cílios todos em bolinha, tá? Então, só puxa assim. Agora eu vou pro batom, depois eu vou voltar pra ele pra fazer mais uma camada, tá? Momento batom. Vamos lá. Um batom que eu acho legal você ter e que fica muito bom é um nude, tá? Aí você pode me dizer, porque isso eu escuto muito. Ah, Laura, mas eu não gosto de boca nude porque apaga a boca, eu não gosto. Você pode ir pra um batom clarinho que não seja totalmente nude, assim, apagado, mas que seja clarinho. Então tem esses mais rosadinhos. Ó. Tá vendo? Esse, inclusive, é da Boticário da Lintense. É um lápis, assim. É super fácil de aplicar e é lindo. Tô em dúvida agora se eu uso ele ou se eu uso da Fendi Sperenice Nude que chama Nudelina. Acho que eu vou passar o nude que eu quero hoje uma maquiagem toda nude. Aí, quando eu uso batom nude, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar o pincel da base do corretivo e neutralizar a boca. E aí eu venho com o batom nude. Passar batom é uma coisa que você vai adquirindo habilidade com a experiência, assim. Eu sou uma pessoa que eu já conheço a minha boca então eu faço com facilidade. Agora eu vou te dar opções de batons que eu acho legal ter. Eu acho legal você ter um batom vermelho porque às vezes você não tá muito afim de se maquiar ou não tem tempo. Você só passa, faz a pele, passa um rímel e joga um batom vermelho pronto. Você tá pra noite, sabe? Então eu acho legal ter um batom vermelho. Um batom vermelho baratinho é esse da Dylos chama Apple. Eu já usei ele em vídeos aqui e vocês sempre me perguntam. Outro batom vermelho é o 330 da linha Intense do Boticário também é lindo. Tem uns batons vermelhos mates, né? Os líquidos da Dylos são maravilhosos. Eu amo, eu uso e vocês sempre me perguntam. Mas é mais difícil de aplicar. Então eu tô dando aqui opções fáceis e baratinhas. Outro batom que eu acho lindo que é legal ter esse da Camila Cabral do Viço Feminino pra Tracta que chama Taça de Vinho. Ele é um uva meio rosa, enfim, é maravilhoso. Se você quiser passar bem pouquinho, assim, dar umas carimbadinhas na boca e passa a espalhar com o dedo, ele vai deixar sua boca manchadinha, assim, não vai ficar forte, vai ficar só uma corzinha bonita. Então você pode aplicar mesmo várias vezes e ele fica bem forte. Tem esse aqui que toda vez... Gente, é impressionante. Toda vez que eu posto foto que eu... E eu já fiz várias vezes vídeos com ele, enfim, mas é um dos meus favoritos. É esse aqui, sapatilha da Dylos. Agora, iluminador. Você precisa comprar um iluminador? Não. Você pode usar uma sombra clarinha, brilhante, que vai funcionar como um iluminador. Tipo essas aqui. Vou pegar uma sombra aqui, brilhante. É a segunda sombrinha dessa paleta. E vou aplicar aqui, ó. Tá vendo, ó, o brilhinho? E aí o iluminador, gente, a gente passa aqui, ó. É um Czinho. Tá vendo? Aqui e aqui. Tô pegando esse pincel porque ele é bem delicado. E porque a outra coisa que eu ia dar de dica é você não precisa sair comprando um monte de pincel. Uma coisa que você pode fazer se você tá querendo comprar coisas de maquiagem é comprar esses kits assim, ó. Tá vendo? Tá desfalcado porque eu tiro todos e ponho em potinho. É um estojão, ó. É um estojão que vem vários pincéis. Todos os que você precisa. Com exceção do pincel de base. Que é aquele esse assim, denso. Aí não vem. E aí, bom, aqui tá iluminado. Ó o brilho. Aqui, ó. Ó, ó. Que bonito. Ó. Se você quiser passar um pouquinho aqui, ó. Passar aqui com o dedinho mesmo. Assim, ó. Tem gente que gosta de passar na pontinha do nariz. Pode passar um pouquinho. Cuidado pra não exagerar em iluminador que fica parecendo que você comeu frango. Aquele bem oleoso. Ficou toda... Tem gente que gosta de passar no queixo porque o iluminador, tudo que você passa no iluminador vai pra frente. Tudo que você sombreia vai pra trás. Entendeu? Acho que é isso. Quer comprar um delineador fácil de aplicar que eu não fiz aqui porque eu fiz o básico do básico? Dica. Caneta delineadora. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como usa. Essa aqui é da Vult. Maravilhosa. Fininha. Fácil de aplicar. Barata. Ótimo. Tem lápis... Lápis de olho. Meu lápis favorito também é barato. É da Toque de Natureza. Ele é super macio. Lápis preto. E é isso, gente. Eu fiz um vídeo assim mais pra quem realmente tá começando. E é isso. E eu vou passar mais rindo. Bom, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos aos recadinhos. Primeiro recadinho. Eu não tenho mais caixa postal. Tá? Eu... Tava super difícil pra mim de ter caixa postal porque... Porque era longe pra mim. O lugar que eu consegui pra ter uma caixa postal era longe. Eu não tava conseguindo ir com frequência. Aí as pessoas me mandavam coisa. Eu demorava pra ir buscar. Enfim. Então eu não tenho mais caixa postal. Mas vocês conseguem conversar comigo pelo meu Instagram, pelo meu Twitter, pelo meu Snapchat. É... Me sigam lá. É Laura Cuxins que eu vou deixar escrito aqui pra vocês porque eu não facilitei com o meu sobrenome. E eu queria mostrar pra vocês um presente que eu ganhei. Que eu não... Como eu não tava gravando, né? Tava difícil. Quem me mandou foi a Aline Costa. Aline de Souza Costa. Primeiro ela me mandou uma cartinha. Que ela conta um pouco da história dela. Ela conta a importância da igreja na vida dela, da religião, enfim. E aí ela conta que ela escreveu, né? Junto com o pessoal da igreja, ela escreveu esse livro. Ela participou da confecção. Eles fizeram tudo. E ela me mandou o livrinho. Mandou uma caneca. Olha que bonita. O chaveirinho. Mandou um kit completo, dona Aline. E um brinco. Coisa mais linda, gente. Olha, um gatinho. Olha que delicadeza. Opa. Opa. Ó. É um gatinho, tá vendo? Muito delicado. Ah, ela tem um canal aqui no YouTube também. É Aline Costa MSS. Aline, muito obrigada. Um beijo pra você. Aline, muito obrigada. Um beijo pra você. Agradeço de coração o seu carinho. Não precisava me mandar presente. Mas eu adorei. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa maquiagem. Me acompanhe nas redes sociais pra manter contato, pra gente ir se falando. entre um vídeo e outro. Laura Kuczynski. Se gostou desse vídeo, não esquece de avaliar que isso é bem importante. Clica aí no gostei. Queria agradecer aos 40 mil inscritos. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. 40 mil inscritos. Estou muito feliz. De verdade. Graças a vocês, claro. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo pra ficar ligadinha nas novidades. E é claro que eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.